E é só as boas, Mourinhozão É lindo ver a moçada, Batero pra moçada Uma bailante que pera, No vestido no ritmo Ele é um gaitero pa soa, E a base é a gaita que tá no E o fole que vai vir, Direita pode estar Lindo! A minha terra é assim, Em início o clarear do dia Pra gosto ver minha rei, Bailhando em harmonia E até os tauros mais velhos, Arbo, é galhar dia Um grande chupa e se vai, Se trazer é uma folia E até os tauros mais velhos, Arbo, é galhar dia E até os tauros mais velhos, Arbo, é galhar dia Queria que o mundo risse como é que o mundo estepou Tem várias do passado e a força do sangue não Tá no agarrão do Brasil vivendo alegre presente Preocupado com o futuro e a honra da nossa gente E no dia que eu me for cantar na outra querência O pai dela e o criador vai ter aceita paciência E deixar de vez em quando eu voltei pra minha terra Com me arrufando e correndo no rancho sem nada certo Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal